Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai começar a nossa série de Castlevania Symphony of the Night Um clássico do PS1 que marcou história até hoje e ainda é considerado um dos melhores Castlevanias de todos os tempos Então a gente resolveu fazer uma série aqui e trazer para o canal o jogo do começo ao fim tentando fazer o máximo possível de porcentagem dentro dele Então, sem mais delongas, bora começar? Lembrando que a gente está jogando a versão do PS4 que é o Conservania Collection que vem o Rundle of Blood e esta versão do Symphony of the Night Então, bora começar Tchau 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 Até hoje eu tentei entender o porquê que eles colocaram essa parte no começo do jogo Só para mostrar os itens, algum dos itens que a gente pode encontrar durante o jogo Porque é o único sentido, né? Vamos lá Quero mouth Tchau Se ele volta, você rouba as armas dos homens A liberdade deles. Ai não, né? Tô com isso de não acertar algum tempo. Tá mandou! Não, né? Tá muito chido, meu brother. Não, né? E aí E aí Se você conseguir matar Drácula de perfecto, você começa o jogo com um bônus de vida, fala o card. É claro que eu não vou conseguir, né? Uh, que pouco, hein? Uau, tomei ele de graça. Nossa, quase tomei. Uau, tomei ele de graça. Essa é a nossa. Apenas sobrou a missão. O que é que eu sei? Mas está no ar? Apenas sobrou a missão. Se você der. Apenas, você está no ar? Apenas sobrou a missão. Não, não, não. Até a próxima. Ah, passei isso. Fui por pouco, hein? Se eu não tivesse levado esse dano, você começa a ouvir o quadro card com um bônus extra de vida. Se não me engano, acho que é 20 de HP a mais do que o normal. Fulmon Night no Noite de Lachê. 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 Fulmon Night no Noite de Lachê.